Olá, você sabia que existem dois tipos de Mindset? E só um leva ao sucesso? Pois é, estas investigações foram feitas por Carol D. Wick, pesquisadora de Stanford, e reveladas no livro Mindset, de leitura obrigatória. São ideias inovadoras que reafirmam o poder e a influência de nossas atitudes mentais sobre nossas vidas. Sabemos que Mindset é uma palavra que significa a maneira de uma pessoa pensar, ou o seu modelo mental, mas aqui vamos traduzi-la apenas pela palavra mentalidade. Bem, você vai ter que decidir agora ou você é uma pessoa de mentalidade fixa ou de mentalidade de crescimento progressivo. E aqui está o segredo do sucesso. Bem, vamos explicar melhor. As pessoas de mentalidade fixa acreditam que nasceram com uma cota de inteligência que não irá mudar. E errar para elas é algo insuportável. Por essa crença limitante, elas tendem a evitar desafios e experiências novas com medo de parecerem menos inteligentes. Já as pessoas de mentalidade de crescimento acreditam que sua inteligência melhora cada vez mais pela aprendizagem e que o caminho do sucesso está no resultado do seu trabalho intenso e do seu esforço. Agora, nesses poucos minutos, vamos fazer uma viagem por dentro destes dois Mindsets e entender exatamente como você pode começar a construir uma vida melhor adotando atitudes que levem ao sucesso em tudo o que você faz. O sociólogo Benjamin Barber diz que há muitas maneiras de segmentar o mundo. Uma delas é dividir o entre aprendizes e não aprendizes. E esse é também o argumento da autora deste livro, a Carol Deweck. Os chamados aprendizes acreditam que eles têm a capacidade de se superar progressivamente e, assim, fazerem da mudança uma constante e uma realidade também. Já os não aprendizes acreditam que as coisas são como são e que não faz sentido ou é muito difícil mudá-las. Mas eu gostaria aqui de chamar a sua atenção. Nós não nascemos assim. Então, se você se identificou mais com a mentalidade de crescimento, parabéns. É muito provável que você já viva uma vida de mais realizações e de mais satisfações. Mas se você se identificou mais com a mentalidade fixa, será que isso significa que você deve jogar a toalha e desistir? Não. Absolutamente. E sabe por quê? Há boas notícias da ciência para você também. Você é a única pessoa que pode optar por um ou outro mindset. E se por algum equívoco você veio até aqui com um mindset que não o ajuda, você é a única pessoa que ainda tem o poder de mudar. Pense agora sobre como um bebê vem a este mundo. Eles passam todas as horas projetando experiências e aprendendo sobre o mundo à sua volta. Eles são mais curiosos do que crentes e vão ampliando suas habilidades diariamente porque vão se superando o tempo todo. E não param. Imagine você o que significa aceitar um dos maiores desafios de toda a nossa vida que é aprender a andar e aprender a falar. É provável que se isso fosse exigido de pessoas adultas como nós e com um mindset fixo, teríamos desistido e passaríamos o resto de nossas vidas sentados, sem andar, sem pronunciar uma palavra sequer. Mas quando fomos crianças, caíamos, voltávamos novamente e descobríamos como evitar cair numa próxima vez e continuávamos aprendendo e aprendendo até que um dia surpreendíamos a todos caminhando e conversando pela primeira vez, encantando, claro, os nossos pais. Então, podemos nos perguntar agora, ao longo de nossa jornada, onde deixamos estacionada a nossa capacidade de superação? Como foi que, aos poucos, fomos assumindo um mindset fixo que não nos faz melhor? Bem, as pesquisas comprovam que já a partir do primeiro ano de idade, nossos pais influenciam em muito na formação de nossa personalidade por serem críticos ou elogiosos. A crítica vai nos moldando a crença de que as coisas são como elas são e que a vida é exatamente como estamos vendo e não há muito o que mudar. Mas, ao contrário, a autora comprova em pesquisas que as crianças elogiadas tendem a confiar mais em si e são motivadas e curiosas por enfrentarem os desafios cada vez mais difíceis. As crianças com mentalidade de crescimento progressivo aprenderam a viver em um mundo muito diferente das de mentalidade fixa. Onde as pessoas com mentalidade fixa viram um mundo cheio de julgamentos e de medo, as pessoas com mentalidade de crescimento viram um mundo cheio de maravilhas e coisas para aprender. A autora relata uma visita que fez numa galeria para ver os primeiros trabalhos de Cezanne, um dos seus artistas favoritos. Quando olhou para a exposição, ela percebeu que alguns dos seus trabalhos eram realmente muito ruins, mas algumas outras obras pareciam ter sido criadas por alguém completamente diferente. Foi lá que a autora aprendeu que Cezanne levou muito tempo para se tornar o Cezanne. Michael Jordan, o melhor jogador de basquete de todos os tempos, também levou tempo para se tornar Michael Jordan. Veja você, em uma de suas frases ele diz tudo. Eu errei mais de 9 mil arremessos, eu perdi quase 300 jogos, em 26 oportunidades que as pessoas confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória, eu errei. E veja, eu falhei muitas vezes na minha vida e é por isso que tenho sucesso. Acredite, ele não foi o melhor por acidente. Jordan tinha uma mentalidade de crescimento e acreditava que através de trabalho e muita dedicação, ele poderia melhorar o suficiente para se superar. Imagine você que nem Cezanne ou Cezanne e nem Jordan teriam o sucesso que alcançaram se não fosse pela superação de seus erros. E quero que você tenha certeza que em pessoas de sucesso, em todo o mundo, você sempre vai encontrar esse mesmo padrão. Mas o que acontece depois que essas pessoas alcançam o sucesso? É claro que os indivíduos com mentalidade de crescimento acreditam que o sucesso é uma viagem constante e não um destino. E irão continuar sempre a se superar por outros caminhos. Mas e no mundo dos negócios, como é que atuam os líderes de mentalidade fixa e líderes de mentalidade de crescimento? Bem, os de mindset fixo, ao invés de integrar seus funcionários para melhorar as suas próprias habilidades e desenvolver as equipes de mais alto desempenho, tendem mais a um comportamento clássico de se concentrarem na crítica e depreciarem os outros. Quando as coisas dão erradas, eles procuram logo colocar a culpa nos outros. Desculpas estas para dar a impressão de que eles não tiveram qualquer participação na falha. Isto é o que a autora chama de doença do CEO. O lado bom é que o sucesso destes líderes não é duradouro. Isso porque eles se desmoronam quando confrontados com o fracasso. Felizmente, há muitos grandes exemplos de líderes de mentalidade de crescimento progressivo. Jack Welch, CEO da AGE, mesmo com todas as coisas desagradáveis que diziam sobre ele, era um líder de mentalidade de crescimento. Escalava a AGE, mas sempre conseguindo o melhor de sua equipe. E os reconhecia por isso. Se você quiser confirmar esses dois tipos de mindset, não vá muito longe. Olhe ao seu redor, veja as pessoas que criam sucesso duradouro para si e para os seus negócios. Você verá que eles são muito parecidos com esses exemplos que eu trouxe. Mas o que acontece se você for uma pessoa que não tem vontade de mudar? E vai insistir o tempo todo que o mundo ao seu redor é que deve mudar? Bem, não há dúvida, a única maneira de você conseguir sucesso naquilo que você procura é através da aprendizagem contínua. Se você quer ganhar uma promoção ou um bônus, tenha a certeza de que você irá ganhar. Mas o caminho é o da aprendizagem crescente. Isso pode levar tempo e esforço, mas acontecerá. Finalizando, se você quer ser um líder, você não pode se concentrar apenas nos números e resultados. Você tem que se concentrar no processo, ajudando seus funcionários a alcançarem seus objetivos. Pode ser um trabalho árduo, mas com sua obstinação e construindo uma equipe predominantemente de pessoas com mentalidade de crescimento é a única maneira de alcançar o sucesso a médio e longo prazo. Há duas mentalidades que você pode ter neste mundo. E aquela que você escolher fará toda a diferença para você. Eu só queria lembrar ao final que devemos ter a nossa opinião, claro, mas ter sempre muito cuidado para não julgarmos qualquer pessoa sem considerar também todo o contexto em que ela está operando e ajudá-la para que possa mudar o seu mindset, se assim for o seu desejo. Aqui, João Francisco. E para receber sempre novos conteúdos, eu peço que clique aqui. Espero que você tenha apreciado. Vá em frente. 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 Obrigado.